Olha, esse assalto aconteceu na tarde de ontem por volta das 14 horas aqui na rua Duque de Caxias, no centro da cidade de Pedreiras. E o comercial alvo desse indivíduo é esse que você está vendo nesse momento. Segundo informações do irmão da vítima que teve aí os seus pertences levados, o indivíduo passou aqui pelo local em uma motocicleta Honda Fan de cor preta. Possivelmente a que foi tomada de assalto na entrada de Pedreiras, ali quem vai sentido a Lima Campos. O indivíduo, ele passou aqui no local, observou a pouca movimentação e resolveu adentrar ao estabelecimento comercial. Armado com uma arma de fogo, ele subtraiu da vítima um anel de ouro, a quantia de 10 reais e também um aparelho celular. O irmão da vítima estava aqui em frente ao comércio e observou toda a ação do meliante. Eu estava vindo ali da casa do meu pai, que é o próximo comércio, e esse indivíduo estava passando numa moto, uma fan preta. E ele passou, de uma velocidade, ele deu uma olhada para dentro do comércio e viu que não vinha ninguém. E retornou a moto e ele estava até nervoso porque ele conseguiu destancar a moto, conforme mostra a imagem. E viu que estava sozinho e entrou dentro e começou a fazer o que ele estava fazendo, o cenário do assalto. Então aí esse cenário aconteceu de uma forma assim, não projetada por ele, mas foi por uma passagem que ele teve. E viu que estava vazio, sem ninguém e começou esse ato de irregularidade aí. O que foi tanto levado aqui do comercial de vocês? Ele conseguiu levar o que ela tinha uns 10 reais que tinha no caixa, conseguiu levar também um anel que ele mandou tirar e um celular, o J5 Praia, ele conseguiu levar também. É uma situação muito triste, a gente fica até sentindo com isso, com medo de andar em pedreiras. Então é uma situação muito caótica, onde as pessoas estão vivendo com medo, muito assalto, roubo. Então nós temos que pegar mais rígido na parte da segurança, temos que pegar mais rígido na parte da lei também, para que não venha mais ocorrer esses assaltos na cidade de pedreiras, que é uma cidade bem amorosa por todos nós. E não devemos deixar acontecer mais isso dentro de pedreiras. Nós temos que pegar com a segurança mais rígida, mais forte para esses bandidos saírem daqui do globo da área de pedreiras.